Olá, tudo bem? Isso é o Pop Esportes, chegando, trazendo tudo o que aconteceu no Jogos de Ida, no mata-mata da segunda fase da nossa Copa do Mundo, Irinaldo Rodrigues, o Intermunicipal 2023. Simples nome da Itibiraba imobiliária, deputado Alex da Piedam, FBF e CBF. No total, 20 partidas foram realizadas, 32 gols marcados e uma coisa que nunca tinha acontecido até então, até a sexta rodada, as equipes que sempre jogaram em casa sempre tiveram maior número de vitórias. Nesta rodada não, foi diferente, as equipes visitantes fizeram bonito, deram um show e tiveram maior número de vitórias. No total, foram oito vitórias para as equipes que jogaram fora, contra sete vitórias para as equipes que jogaram dentro de casa. Ruim demais, em se tratando de um mata-mata, as equipes não fizeram dever de casa e se complicaram de vez onde vão jogar fora de casa. Destacando a melhor equipe da rodada, Castro Alves deu um banho, quase um tapa de mão cheia. O time do grande ecoitense Carigé venceu de 4 a 0 a equipe de São José da Vitória e praticamente carimbou o passaporte para a segunda fase do Inter Municipal. A seleção Kijigense atual campeã não quis saber e venceu o Rio Real por 2 a 0 fora de casa. Quem fez bonito, partida muito tumultuada, com gol irregular segundo, quem estava presente. A seleção valentense venceu Barrocas também fora de casa. Maragogipe também venceu a seleção de Conceição da Veira. O Bahia, o bicho pegou para você, viu? A seleção de Piauú segue firme e forte também, venceu. E a gigante, a melhor seleção até agora do Inter Municipal. Simões Filho fez bonito e venceu o Riachão do Jacuípe. Uma das sensações do Inter Municipal. A seleção de Pirá também venceu e segue firme e forte. Abraçar os guerreiros de Porto, foram até Teixeira e mais uma vitória e mais uma derrota para a seleção de Teixeira de Freitas, que perdeu também. Vamos destacar, e claro, não podemos deixar destacar a vitória da seleção de Itapetiga, né? Que jogou dentro de casa, depois de quatro partidas, fez as bases com a torcida e venceu a seleção do meu grande amigo aí, Alex, a seleção de Guaraci. E se deu bem, começa aí jogando em casa e na próxima partida vai ter uma vantagem muito espetacular. E é claro, a gente não pode deixar de registrar a partida que acompanhamos, onde a seleção de Tirarodense venceu a equipe de Serrinha pelo placar de 2x1 de virada. Isso mesmo, a seleção de Guam saiu na frente com o atacante Dock, aí isso no primeiro tempo. No segundo tempo tivemos aí duas expulsões, um para cada lado, a expulsão do atacante Zito pela seleção de Serrinha e Osés pela seleção de Retiro. Aí o Niel do Nicabeça fez 1x1 e no finalzinho aos 35 por aí, o atacante Yuki acabou sacramentando, fazendo o gol da vitória da seleção rei de Irolandés. Apenas o primeiro capítulo, e isso no próximo domingo, tem mais emoções na nossa Copa do Mundo do Interior. Supapo Esportes, Copa do Mundo do Interior e Intermunicipal 2023, é aqui. O... de... retiro! Festa da torcida retirovadesse! 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 Festa da torcida retirovadesse!